O Elinaldo, daquele jeito que o aviãozeiro gosta, vai! Puxa o fome, meninos! Puxa o fome, meninos! Puxa o fome, meninos! Meu amor não esperou que eu me dependesse, brigou comigo, me xingou, não compreendeu se Amorreceu e me expulsou, eu sei que eu errei, mas com o homem que não erra, pulei a cerca Me estrefei, agora nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem? Vamos acabar com esse tormento, ô paixão Meu bem, tá tudo bem? Me queira bem, vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza sei que morro de desgosto E vamos lá, nem te esquecer Abra o sorriso para mim Já cansei de estribuir o chá nesse colchão E você dando chá de encosta em mim Vem cá, se encoste meu Eita que amor não demorado Sei que tô pagando o meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Sei que tô pagando o meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Sei que tô pagando o meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Eu limpo e novo a ideia Quem é da faca e gera Dá um gritão, vai virar Vai Vem, lupão, ganha Tira o CD Mais uma vez Vem, lupão, vem, vai Vem, lupão, vem, vai Eu não sei mais o que fazer pra você Eu gosto tanto de você Muito mais que até de mim Mas você não tava Que a vez disse de mim Quando Mari, olha para mim Eu não sei mais o que faço Me sinto tão sozinho Mas eu Preciso de um abraço E sabe cantar com o avião Porque eu sei Tô de apaixonado Tô de apaixonado Alucinado por você Tô de apaixonado Louco, louco, apaixonado Apaixonado por você Tô de apaixonado Louco, apaixonado Alucinado por você Tô de apaixonado Tô de apaixonado E quanto mais você diz não Faz me aperto o coração Sei que o dia vai ter fim Você vai Mas eu Não vou ficar parado E ficar pensando Eu Viver sempre ao seu lado Pra sempre Olha o melhor Brincando um pouco você Tô de apaixonado Alucinado por você Tô de apaixonado Tô de apaixonado Eu sou doidinho por você Tô de apaixonado Tô de apaixonado Alucinado por você Tô de apaixonado Se achou de avião A metaleira do avião Vai Felipe Nova Iteria É fiel do avião Que pancada Os teclados tem ele Orleans Meu amigo Pepeto Um abração do comandante Junharão Parambuco Alô Jonas Lira Quando é que será A recontagem Meu vaqueiro Zé Barreto Tá aqui Vixe no CD Ele não sai de casa Por qualquer coisa não Só pra derrubar boi Pra ver o show do comandante Bora Godinho Tô com essa Só pra lembrar Andei falando muito Mas agora eu me caí Achei que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Porque eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Felipe Nova Ideia Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu pudesse Se eu pudesse Eu ia te buscar agora Nessa dor Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Ele não Toca esse saldo de novo Para ali Isso aí é CD Dia 9,90 Tem vaquejada Pega a rancho Meu amigo Paulo Helder Prepara a boiada Que o homem tá chegando Andei falando muito Só que agora eu me calei Solta menino, vai! Se você quer recaída Parabéns Você vai ter Mas eu não te prometo Nada além de uma noite de Não vou confrontar meus instintos Já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações Não virem normais E eu te busquei E depois disso a gente pode Pra algum lugar Deixa eu botar o swing do comandante Bora, cara! E depois disso a gente pode Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai E tira minha paz Tu senta demais Vai, vai, vai E tira minha paz Tu senta demais Vai, vai E o jeito Eu te busquei a meia-noite E depois disso a gente pode E depois disso a gente pode Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente pode Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Vai, meu amor Vai Tira minha paz Tu senta demais Tu senta demais Vai, vai, vai Se cê quer é caída Felipe, nova ideia Parabéns Cê veio pra vaquejada certa Já dá certa Não, foguete Vibe Acertei Felipe, nova ideia Eu sou da ideia Sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoteiro Trago amor no coração Vou levar na minha vida Para essa onda Nunca voltar daquele jeito Eu vou levar na minha vida Eu faço tanto dessa vida Eu faço tudo o que puder Vou pra vaquejada Tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como leva uma boiada Pega o deus no coração, tá danado Eu na chanta toda essa vida, eu faço tudo que puder Opa, opa, rapa, queijada, China tá cheio de roupa Vou levar na minha vida, vou no meu telemão Aumenta o sonho e pega na quadrada, menino Vai Felipe, nova ideia Quem é pra novo, quem não faz barulho Vai Felipe, nova ideia Em nome de Mestre, ponto Mestre, menino A JJ, meu patrão Quem tem um ali, ó Só chora assim, né São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora assim, né São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Adorei seu chapéu A boca do viola Com os maus olhos Com os maus olhos E morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de pinta já lançou E agora, e agora, e agora E agora, e agora E morena parceira do cabelo Seu laço de pinta já lançou Meu olhar E agora, e agora Bora, Zé Barreto Tem uma china sedenta daquele gel São seis cordas Bora, Jonas Lira! Vamos recontar os votos, hein? E depois... Fechão! Cadê a bichinha? Pra depois calar a boca no violão Com os maus olhos Com os maus olhos Vá, galera, aqui, bora, galera E morena parceira do Camelã Seu aço de pinta já lançou Bora, meu peixe! E agora? E agora? Quero seus dourão Bora, Jonas! Morena parceira do VQ Tu, 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 tu... Já lançou o seu olhar Ei! Papupu! Te amo, Papupu! Deixa eu me dar o penneiro à Vila Relief de Nova Ideia Quem gostou de vaquejar, não dá um gridão pro comandante Felipe Nova Ideia Eita peste dada Eu tô bebendo, eu tô pagando, quero uma bebida agora Faça essa caridade de graça, não quero negócio Pego a bebida quente, a cerveja gelada Barraca já chegou, vou correr na vaca Eu tô bebendo, eu tô pagando, quero uma bebida agora Faça essa caridade, só não quero demora Pego a bebida quente, a cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita, vai pra dançar porra Nós dois dois se atracar, pra eu não ficar só Garçom, venha de pressa, eu tô morrendo de vontade Traga logo a cachaça, eu me passei essa caridade Ei, 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 garçom, eu tô morrendo de vontade Me passei essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Olha Zé Barreiro Ei, 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 garçom, eu tô morrendo de vontade Olha aqui, ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Maravilha, vai! Felipe, nova ideia Quem é nordestino e tem orgulho aí dá britão pro comandante Felipe, nova ideia Eu vou te levar Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar O vento vindo da colina Nossa cama é a grama É bom demais fazer do chão, gente, né? Cadê? Quem não é? Só tem o amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa E deve viver Tudo pra eu e você E lá tem um riacho para a gente Se banhar, pega peixe Ai, problema Que a terra é de ar Lá, meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa A mãe do menino chegou Bora, gira, cê, dê Eu sou o gato Bora superar Ah, só tem o amor no... Bora, doideu Bora, doideu A natureza é minha casa E deve viver Tudo pra eu e eu Ah, a natureza Felipe, nova ideia Tudo pra eu Dá viradinha aí, vai Será Felipe, nova ideia Esse meu pressentimento Será E as minhas superstições Será Será Que esse meu desalento Me afogou no mar Das ilusões Será Que um grande amor Pode acabar assim, meu Deus Será Que a vingança Esse destino Será Será Que eu já fiz Alguém chorar também Será Que eu encontro O meu caminho Olha que eu tô perdido Sem saber aonde vou Eu tô em um caminho Que não vai nem bem Eu tô prevaleando A falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Bebe do CD Olha que eu tô desesperado Sendo sem fim Até quem Por que o choro Tá com pena de mim Estou pagando Eita Jornalilha Será Que eu me enganei Será Que eu não sei Diferenciar Um grande amor Eu tô perdido Sem tapete da pena Eu tô em um caminho Que não vai nem bem Eu tô prevaleando A falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se pede alguém Olha que eu tô desesperado Mas não tem fim Felipe não vai nem Estou pagando caro Quero meu perdão Será que eu me enganei Será que eu não sei É Linaldo Toca aí esse solão Será Linaldo Na sanfona No avião Vai Chama Empurra Banda Do Tuto Cheio de avião Empurra 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 Vai Vai Felipe Nova ideia Bora Galer Me Me Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver nesse mundo Sem o teu calor Quando me deito Quando me levanto Olho pro canto E você não está Não diga isso nem de brincadeira Que a saudade é traiçoeira E o Leandro vai gravar Felipe Nova ideia Olha que teu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Não caça Bora Bialzinho Olha me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor É legal Com vontade Meu filho Chama nada Uma vaga Quem quer ser feliz Aê Feliz Nova ideia Um beijo ardente Como o sol Seu abraço quente É o meu lençol O tempo aqui não passa Sem você E custe o que custar Te espero E quando te encontrar Só quero Mais tua vida inteira Pra te amar Onde a vida me leva E querer sempre ter você Amor E do meu lado A fumaça Seja como for E tudo que você sente Ao me ter Eu também sinto amor Como você Júnior da D20 D20 Felipe Nova ideia Você é espécie Valsa virou carnaval J.S. no botão Se quer me der Vai me der Tô como você Com nossa mão Pé de pis Planta morre Sem raiz O bom mesmo é ela Quem quer ser feliz Pé de pis Digo nobideira Digo nobideira Digo nobideira João E olha a vida me levada, eu vou Querer sempre ter você, ah, ah, amor E do meu lado, olha Marcelo, olha lá E tudo que você sente a pé Eu também sinto a mão como você E o resto é o tempo, mas eu posso Chapega, não te faz a pena Você é especial, nossa virou carnaval Felipe Nova Ipéia Se quer me ter do rai O sabor é difícil, a morrer sem raiz O mesmo é amar Todo mundo, nossa chapega, pode parar Você é especial, nossa virou carnaval Com você é nota 10, só tem igual Se quer me ter do rai É do Maranhão, tá com nós aí Passou com o pé de bicho Quando morre sem raiz O bom é amar E ser feliz E tem história de amor Que acaba existindo, amor Foi assim, eu tive que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim O nosso amor E fora do comum, isso não é o fim Eu nunca mais Tira a seta Então vem cá, amor Me pede a você Então vem cá, fazer amor Do jeito que só tu, tu, tu sabe fazer Não existe, não existe É tão surreal Existe Então vem cá, amor Me pede a você Então vem cá, fazer amor Do jeito que só tu, tu, tu sabe fazer Não existe, não é surreal Filho do alumbi Chama a pegada aí E tem história de amor O nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim O nosso amor não vai ter fim E fora do comum, dia 9 de novembro Então vem cá, amor Me pede a você Então vem cá, fazer Empurra Vai Não existe, é tão surreal Marcelo Moreno Então vem cá, amor Me pede a você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu, tu, tu sabe fazer Não existe, não é surreal Não existe, não existe não Bora fazer assim Felipe Nova Ideia Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só o passatempo pra não ficar sozinho Seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando Se malizendo o que é que eu tô fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu amor falou mais alto que a paixão E você nega até a morte final Que não me ame e não quer mais voltar Felipe Nova Ideia Que é loucar por mim E não quer assumir Sei que está Cadê esse namorado? Mas a carga é fraca e quem está aqui do meu lado E quem está perdendo Marcelo Mareno Barraca Juntamente com o Jornalino vai dar certo Quem já viu o Zéio Cristão? E aí, menino! Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Ah, nem sei o que dizer Como é que eu fui ficar Sem carinho Fala, Fufu! Vai! Vem logo agora que eu te amo demais Felipe Nova Ideia Pra me esquecer seguindo o meu caminho Oh, oh, oh Diz pra mim o que é que tá acontecendo Você tá feliz, mas eu estou sofrendo Onde pontei flores, só colhi espinhos Olha aqui, tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter outra Eita, super bom Mas tinta Amor e carinho Tá tudo normal É de saluada pra gente Olha a capacidade Porque eu não te dei Amor e carinho Cezinho delícia Ah, é difícil mesmo Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe do nosso tempo aí, Pedro Belo Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Não, amor Não, não Sem me dar uma chance De tentar Te fazer Mais feliz Eita, tá, 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 tá Tudo bem Tudo normal Você já deve ter Já me sou, moleque Mas tinta Porque eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Amor e carinho Olha mais um fim Desmemor A gente tá no meio Sou tu na bagaceira Sei que eu sinto o vagabundo Tô vivo, tô vivo Dançando com o lido O carro é meu Mas quem dirige é meu amigo Mais um fim Desmemor Sou tu na bagaceira Sei que eu sinto o vagabundo Tô vivo, tô vivo Dançando com o lido O carro é meu Mas quem dirige é meu amigo A gente Seu trabalho é pra Fiquei solteiro Pra Top, solta comigo aí A gente Sai é pra ver Seu trabalho é pra Fiquei solteiro Pra beber A vida é minha Eu não quero nem Abre, abre, abre Abre o porta-malho Seu som aí Me descer Mas não é gelo Abre, abre J.S. Foda Abre, abre, abre Abre o porta-malho Olha aqui Abre, abre Abre o porta-malho A gente bebe e dança Sem água não, filho Chama a navegada do avião S.S. Pete contra o Pete Nega Chama a navegada do Pete Negra 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 Ah Lindo Lindo Melinda Mano é mais um vídeo E sem managem de ver Novo Vite Chego na bagaceira 100% O raga Lido Tô vivo Tô vivo Dançando gol, o carro é meu Mas quem dirige é meu amigo Vem de semana a gente Sou tu na bagaça Atenção banda O carro é meu A gente sai é pra ver Seu trabalho é A vida é minha Bora Lucas Mas seu trabalho é pra ver Olha que a gente Vem dançar junto com a Lorena Abre, abre, abre o porta-malas Marcelo Moreno Bora Pedro Bela A pessoa vai ter que ser mais um Angelo Abre, abre, abre o porta-malas Mara Fufu Maquejado em carinhões Que linda Jornarão para a multa comigo Magão tá feliz, feliz Um, dois Foi cem, mais cem Dá duzentos E fica Vamos assim comigo Felipe Nova Iberia E a galera da rodinha Te valorizando e você Embaixo, embaixo, embaixo E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando e você Embaixo, embaixo, embaixo Não chora Já, já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora Ele não é nada Simples Cadê o gritinho da mulherada Que não precisa de um papo Carinho, aí E varunga no capo E varunga no capo Açaí a gotinha Vem, se embora Hoje a noite é nossa Vamos dançar, babar Dança, amor, vai Para a canjinha Capamonha, curau Vai, vai Que cabelo, hein, cara Que pelo Feliz E a galera Batendo palminha Te valorizando e você Embaixo, embaixo, embaixo E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando e você Cheio de avião Que pancada, meninas Muito bom Cheio de avião Que pancada, meninas E a galera das Onde é baú O que é isso?